Rodrigo, eu preciso falar com você. Ezequiel, Ezequiel, como que você tá? Vamos direto ao assunto. Eu preciso que você me dê o Anel do Poder. Me desculpa, Ezequiel. Você sabe o quanto gosto de você e te respeito. Mas eu não pretendo me separar desse anel. Eu gosto muito dele e dos poderes que ele me dá. Aconteceu o que eu mais temia. O anel está dominando você. Não, muito pelo contrário. Ele obedece a todos os meus desejos e vai... E vai acabar te transformando num escravo. Rodrigo, me ouça com atenção. Esse anel é um objeto criado pelo mal. Embora aparente ser uma simples joia, ele tem vontade própria. É um instrumento muito perigoso pra quem não é vampiro. Ele pode te destruir. Infelizmente, esse é um risco que eu vou ter que correr. Não se esqueça... Que por duas vezes eu fui prisioneiro e escravo do Boris. Que ele ainda é uma ameaça pra Nívia. Pra família dela e pra toda Maramores. Vejo que realmente você não me entendeu. Com o uso do anel, você mesmo... Pode se transformar num perigo pra essas pessoas. Desculpa, mas eu não vejo como. E nem enxergo outra saída. Eu jurei pra mim mesmo... Que nunca mais... Esses vampiros faliam mal às pessoas. É esse o meu objetivo. Eu vou acabar com todos. Um por um. Não insisto em te alertar. Esse é um jogo muito perigoso. Nele, você pode acabar perdendo a sua própria alma imortal, Rodrigo. Se tiver de ser. Que assim seja. Ezequiel. Eu já fui destruído. E contaminado. Desde que o Boris me fez prisioneiro pela primeira vez. E usou o meu corpo. Eu já me acostumei com a ideia de que meu destino poderia ser trágico. Não necessariamente, meu rapaz. Sabe... Eu ainda tô brincando com o anel. Aprendendo a usá-lo. Testando seus poderes. Mas não se iluda. Assim que puder... Eu acabo com aquela raça de parasitas. Não sei se seu sacrifício vai valer a pena. É lamentável que você esteja tão equivocado. Mas eu só tô querendo ajudar as pessoas. Não é isso? Quem está conversando comigo agora é o Rodrigo bom, generoso, heróico. Mas existe um outro Rodrigo dentro de você. Tão terrível e sombrio. Como o pior dos vampiros. Mas eu não tô sentindo nada disso. Mas vai sentir. O anel fortalece os piores aspectos do ser humano. A cobiça. A vontade do poder. O rancor. A vingança. E acima de tudo... A vaidade. Mas eu não sou assim. Eu não tenho esses defeitos. Eu sou imune a tudo isso. Se você não tivesse esses sentimentos, Rodrigo, você não seria humano. Todo mortal carrega dentro de si o bem e o mal. É triste. É uma contradição terrível. Mas mesmo querendo fazer o bem, você pode se transformar numa criatura do mal. Pense nisso, Rodrigo. Que bobagem, Rodrigo. um ser tão poderoso quanto você está acima do bem e do mal. Eu não tenho. Eu vou... Eu não tenho. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Ah, 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 ah.